E agora vamos conversar com o presidente do regional SUUM da CNBB, as dioceses que englobam o estado de São Paulo. Tenho o prazer de conversar com Dom Pedro Luiz Stringini, que é bispo de Mogi das Cruzes, presidente do SUUM da CNBB. Dom Pedro, boa noite para o senhor. Como o SUUM pode fortalecer a colegialidade e a sinodalidade no estado de São Paulo? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. E parabéns à Rede Vida por mais um aniversário que vamos comemorando. E tudo isso faz parte, sim, da sinodalidade, da unidade, desta comunhão da igreja. E o estado de São Paulo, como regional, quer ser expressão também desta unidade com todo o Brasil e com toda a igreja presente no mundo inteiro, a igreja católica. Por isso a nossa missão lá em Pemba, na África. A Assembleia Virtual, que foi, mas com a participação de quase 50 bispos aqui do estado de São Paulo, durante dois dias, já foi uma grande expressão da sinodalidade, que é caminhar junto. Caminhar em sinodo. A igreja realiza, periodicamente, lá no Vaticano, alguns sinodos. Houve o último, que foi o sinodo da Amazônia. E esse tema do esforço de sermos um como Cristo quer, de caminharmos juntos, o regional SUUM também está fazendo. E é muito bom estarmos juntos. É muito bom trocar ideias. É muito bom os bispos se apoiarem uns aos outros para apoiar as suas igrejas. E nesses 26 anos da Rede Vida, que o senhor até citou e cumprimentou, muito obrigado, Dom Pedro, de que forma a Rede Vida traz um legado com relação a isso, a sinodalidade, a busca da colisialidade na Igreja Católica? A Rede Vida é aquela que traz todos os bispos, na medida do possível, do Brasil, do Norte ao Sul, aqui do Sudeste, que nós estamos em São Paulo, Minas, Rio, e, portanto, traz os bispos, traz os padres, as celebrações, os temas, os debates, as questões da Igreja, as questões da política, as questões da sociedade, a vida dos pobres. Mas não tem dúvida que a Rede Vida, unida a tantos outros meios de comunicação católicos, todos esses meios, e a Rede Vida, de modo especial, está prestando um grande serviço. Temos muito a comemorar, temos muito a agradecer a Deus pela mediação de Dom Antônio Múltiplo, de Dom Luciano Mendes Almeida, de Dom Fernando Figueiredo, que está entre nós, com a graça de Deus, e tantos outros, o seu Monteiro, que foi o iniciador, e seus filhos que continuam, e todos, enfim, que fazem a Rede Vida. Muito obrigado pelas palavras, viu, Dom Pedro. O senhor falou também de questões políticas, sociais, a Sexta Semana Social Brasileira foi refletida na Assembleia que terminou hoje do SUM da CNBB, por terra, teto e trabalho. Mas como desenvolver isso, Dom Pedro, num Brasil em que temos pandemia e polarização, hein? É, o fato de ter pandemia, mais ainda faz com que olhemos com atenção para os mais pobres. Por isso, terra, olha quanta gente sem terra, e o cuidado com os pequenos agricultores, com os índios, com os quilombolas, que são as comunidades negras, indígenas também aqui em São Paulo. Dom Manuel de Registro é o nosso bispo referencial para pastoral indigenista. Ele trouxe para nós na Assembleia uma grande reflexão, um grande levantamento da realidade dos índios no Estado de São Paulo. E, claro, a pobreza aumenta com a pandemia e também a pobreza aumenta com a situação política difícil que o país vive. Por isso, terra, teto e trabalho são bandeiras da sociedade e bandeiras da igreja nesta Sexta Semana Social. Nesta Assembleia do SUUM, da CNBB, pela primeira vez participou a Comissão Justiça e Paz do Regional. Foi uma comissão criada recentemente, em outubro de 2020. Como levar adiante o Pacto pela Vida e pelo Brasil? O que a comissão trouxe aí e contribuiu para os senhores bispos do SUUM, hein? Isso mesmo. É uma novidade, uma riqueza para nós termos podido, em outubro do ano passado, instalar esta Comissão de Justiça e Paz regional, uma vez que já existe a Comissão Nacional. Muitas dioceses, como a Arquidiocese de São Paulo, desde o tempo de Dom Paulo Evaristo, passando por Dom Cláudio Hummes, agora com Dom Odilo, uma forte Comissão de Justiça e Paz, que olha de modo especial a questão dos direitos humanos e a busca da paz. E uma equipe sempre formada também com peritos, o presidente da nossa comissão, Murilo Gaspardo, é o professor na Unesp de Franca, para olharmos com atenção para com a questão dos direitos humanos, olhar também a realidade dos presos e, claro, se envolver neste Pacto pela Vida e pelo Brasil, que a CNBB Nacional está empreendendo com diversas dezenas de outras entidades da sociedade civil. Queria agradecer muito a Dom Pedro Luiz Stringini, presidente do Regional SUUM da CNBB, aliás, Dom Pedro Stringini, que está em momento de ação de graças, porque ontem, dia de Anchieta, a criação da Diocese de Mogi foi criada em 1962 pelo Papa João XXIII, Dom Pedro é o titular atual de Mogi. Amanhã, dia 11, 50 anos da instalação da Diocese de Franca, Dom Pedro Stringini foi o terceiro bispo da história da Diocese de Franca, Diocese de Franca criada em 71. E já Dom Pedro e a comissão do Assembleia do Regional SUUM, os bispos do SUUM, já estão preparando aí uma série de homenagens, porque em setembro, dia 14 de setembro, centenário de nascimento do inesquecível cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Muito obrigado pelas informações, muito obrigado pela entrevista, Dom Pedro Luiz Stringini, aqui no JCTV, edição da noite.